Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga, Senhor Jesus, fala comigo, usa a vida da pastora, sua história, seu testemunho, para edificar a minha vida. Eu consagro a minha mente, os meus ouvidos, os meus olhos, a minha boca, o meu coração e todo o meu ser ao Senhor Jesus Cristo. Eu serei abençoado e essa história que Deus fez na vida dela vai fazer na minha e vai fazer muito mais. É a minha oração, em nome de Jesus. Deus nos traz a este lugar e o que podemos fazer se não render a Ele, a esse Pai que está entre nós esta noite, toda a glória, toda a adoração. Fazer nossas as palavras do capítulo 103 do livro do Salmo, mundo muito inspirado. Davi dizia as seguintes palavras, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, amém? Abramos as nossas Bíblias, por gentileza. Capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Abramos as nossas Bíblias. E eu não sei quantos queridos estarão, como eu, visitando a casa, essa filial da casa do Deus Eterno. Se tem uma pessoa agora aí do seu lado, está primeiriço, abra carinhosamente a sua Bíblia, marque o capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Nós vamos ver os três primeiros versículos. E convide essa pessoa do seu lado, para que todos tenhamos acesso à leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Muito bom. Fica de pé, realmente. Só fica sentado quem está com a perna quebrada, com o neném no colo, mas todos devem reverenciar esse momento. O que nós vamos fazer agora é a leitura da palavra do Deus Eterno. A palavra do Criador dos céus e da terra. Então, ela merece toda reverência, todo respeito. Os visitantes devem também aprender a reverenciar esse momento. E diz a palavra do Senhor nosso Deus, capítulo 61 do livro do profeta Isaías, me parece que tem um data, eu tenho a Bíblia. E diz a palavra, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de cião, que se lhes deem coroa de glória ao invés de cinza, óleo de gozo ao invés de tristeza, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, na outra versão diz carvalhos de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado, amém, amém. A igreja em uma voz só quer repetir esses três versículos, todos juntos, em uníssono, por favor. A igreja em uma voz só quer repetir esses três versículos, em uníssono, em uníssono, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em cião, com uma bela coroa de peixes cinzas, o óleo de alegria que fez cantando, e o manto de louvor em vez de espírito pertenido, eles serão chamados para cavar de justiça, plantio no Senhor, para a manifestação da sua glória, amém, amém. E novamente eu quero declarar que Jesus Cristo é o Senhor, faço isto para a glória de Deus o Pai, está de acordo? Diga amém. Amém. Quero também declarar que o sangue precioso do Cordeiro está agora sobre a igreja, é na igreja, e para a igreja a garantia de vitória, amém. Amém. Quero em nome do Senhor Jesus coibir a ingerência de qualquer demônio que tente frustrar o grandioso plano que o nosso Deus estabeleceu em cada vida que está na sua casa nesta noite. no nome de Jesus, amém, amém. Salmo 34. Aplauda, aplauda. Ele está aqui. Amém. 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 Eu estou muito feliz, há uma presença de Deus aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, e é dele, por ele, para ele todas as coisas. Por isso, há ele glória na igreja, e toda glória nos nossos corações, amém. Amém. Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Uma das passagens mais impactantes e bombásticas do Antigo Testamento. Porém, eu quero convidá-los a viajar 740 anos depois dessa palavra de Deus. Quero ir com os queridos a uma sinagoga de Nazaré, noite de expectativa, culto de avivamento. Ele estava fora da cidade há mais de um ano. Naquele dia ele retorna. Já era muito conhecido. O menino foi criado por ali. Todos conheciam a mãe, o pai, os irmãos. E naquela noite, pela admiração que já havia em torno dele, alguém disse, você vai ser o pregador da noite. E entregaram a ele o rolo do livro. Você pode imaginar a expectativa. Ele se põe no meio das pessoas. E é o Evangelho de Lucas que vai contar isso no capítulo 4. Há uma expectativa. Todos estão atentos. A leitura oficial vai ser feita como nessa noite se fez. Havia uma interrogação. Quando ele lê essa passagem. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Os homens estavam. Com certeza nos corações deles. A mesma pergunta que estava na sua memória. O que será que ele vai pregar depois desse texto? O que será que ele vai dizer? Qual será a mensagem? Mas sabe que o doutor Lucas vai contar para nós. Magnífico. Capítulo 4. Que ele se levanta para pregar. 4, 16 e adiante. Ele fecha o livro. Olha para as pessoas. E olha a pregação que vai acontecer naquela noite. Hoje, esta escritura está se cumprindo no vosso meio. Ó, meus amados, eu creio que o céu arrebentou de glória. Os anjos adoravam a Deus. Os arcanjos se dobraram. As trombetas do céu tocaram. O coração do pai, sabe pai que tem filho herói? Começa a bater acelerado. Quando ele disse. Hoje, esta escritura está se cumprindo no vosso meio. Eu garanto a você que no império das trevas, no reino dos demônios, no lugar onde habita o mal, houve um desmaio, um desfalecimento, porque Deus estava na terra. Ô, maravilha. Você sente quando Deus está na terra. Nota que a gente se arrepia, a gente dá vontade da glória. A gente dá vontade de dizer aleluia. E eu quero contar para vocês. Meus amados, eu sou resultado do pregador dessa noite. Eu fui alcançada por esse varão cheio do Espírito Santo, que veio em carne a esse planeta, abrir a prisão aos presos, libertar os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Você quer saber a pior vingança que pode existir na vida do ser humano, no mundo espiritual, contra o império das trevas? É quando eu e você nos levantamos e nos tornamos, como naquele dia, testemunhas do poder do Rabino Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Há uma presença maravilhosa de Deus esta noite. E eu quero, na presença do Deus maravilhoso, contar para você um pouquinho da minha história. Como foi que esse pregador entrou na minha vida? Todos nós temos uma história, não é verdade? Todos nós temos um testemunho, alguns mais chocantes, outros menos. Eu tenho uma coisa horrorosa para contar para vocês. Eu venho do império de Satanás. Eu venho do mundo do ocultismo. Eu venho de uma oposição e hostilidade total contra o Deus altíssimo. Mas nessa noite já foi feita uma declaração e ordem ao mundo espiritual quando nós cativamos os nossos pensamentos à obediência de Jesus Cristo. E eu tinha dez anos quando eu perguntei à minha mãe por que eu sou tão diferente? Conto para vocês. Sou filha das duas raças colonizadoras. Minha mãe loira, baixinha, linda, olhos claros. Meu pai um negrão desse tamanho. Minha mãe descendia de europeus. O meu pai de angolanos. O casal teve sete meninos. Eu sou a do meio. Tenho três antes e três depois. Porém, eu fui a única negra. Negra. Meu apelido é negra. Desde que me conheci como pessoa. Ainda não existia essa palavra que a ciência classifica agora como bullying. Mas eu sofri isso dentro da minha casa. Meus irmãos brincavam, diziam negra, negra, você não é filha da mamãe. Você foi queimada no forno. Você foi achada na porta. Você foi trazida numa noite de tempestade, numa noite de chuva, de trovões. Na rua perguntavam para minha mãe, é sua filha adotiva? E a minha mãe ria. Mas eu não queria. Ninguém acha graça de ser repudiado, rechaçado. Hoje eu vejo as pessoas rindo. Mas você já viu alguém rir quando você é o alvo do bullying. Os maiores castigos aplicavam em mim. As maiores surras. Algumas frases que diziam, isso é coisa de negro. Preto, quando não faz na entrada, faz na saída. Eu perguntei, mãe, por que eu sou diferente? E não era só pelo exterior, por ser a negra da família. Meus irmãos eram brancos. É porque, além disso, tinham umas coisas estranhas. Todos os dias, umas entidades entravam no meu corpo. E a minha mãe contou. Desde o ato do meu nascimento, a minha avó de descendência angolana era Ia Lourichá. E essa senhora foi a parteira numa noite de chuva, de tormenta elétrica. Eu sou carioca, nasci no coração do Rio de Janeiro. Nasci na Gávea, quem conhece a minha cidade. Era a capital na ocasião. Ali as chuvas, as tormentas elétricas são muito assustadoras. E a minha mãe contou que foi assim a noite que eu nasci. Por isso tantas palavras opostas. E ela contou que, de repente, o estrondo de um raio, eu cheguei no mundo. A minha avó espírita entendeu que aquele era um sinal dos orixás e me recebe do ventre da minha mãe. E levanta. E invoca um principado chamado Xangô e me dá de presente para ele. Eu poderia falar isso durante muitas horas. O horror que é ter sido oferecido a Xangô. Mas quem sabe você quer conhecer essa entidade. Jesus se confrontou com ele. Esse que veio libertar os cativos. atravessou numa noite de muita tempestade. Eu fiquei admirada com esse fato quando eu li a Bíblia. Ele está cansado. Ele dorme. Vai se levantar trovões, relâmpagos, uma tormenta elétrica e ele está dormindo. E é o João Marcos, no capítulo 4 do Evangelho dele, que vai contar isso para nós. Que os homens entram em pânico. Senhor, Senhor, nós vamos morrer. E aquele rabino, o pregador daquela noite da sinagoga, vai estender as mãos na direção do vento e do mar. Diz, quieto, tranquilo, e tudo se faz bonança. Aleluia! Mostrando aí sim quem é o Senhor do trovão, da tempestade, dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles existe. Jesus Cristo é o único Senhor de todas as coisas. Amém! 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 Outro dia pela manhã, Jesus desembarca na praia de Gadara. Vai acontecer uma batalha espiritual ao vivo. De dentro do cemitério, ali perto da praia, sai uma pessoa correndo, desnuda, cadeias rebentadas, um aspecto de animal, um cheiro horrível. Ninguém podia se aproximar. O homem era um problema social. Era um bicho. Era um monstro ambulante. Ele vem correndo de longe gritando, Filho do Deus Altíssimo, que temos nós que ver contigo. Por que vieste nos atormentar antes do tempo? Entendem! Quando homens buscam contatos com espíritos incorporados em cemitérios. Quando homens procuram respostas através de entidades desencarnadas que se denominam espírito de rua, espírito de cemitério. Jesus vai andando e dizendo, saiam dele, saiam dele. Sabem por que do desespero? Porque Satanás sabe que quando Jesus se aproxima de uma vida, o Espírito do Senhor vai trabalhar e a pessoa vai ser liberta da escravidão. Aleluia! Aleluia! A prisão vai se abrir. O ano aceitável do Senhor está chegando na presença de Jesus. E Jesus vai dizendo, saiam dele. Mas sabe o que eu tenho visto? Que as religiões têm tentado se comunicar com essas entidades e eles têm se camuflado e eles têm dado respostas a cada uma. Há alguém que lhe diz que eu sou o doutor Fritz. Há outra que lhe diz que eu sou o Ogungo, o Xangô, o Oxóssi, o Iemanjá, o Baluaê, eu sou o Exu. mentirosamente eles têm governado milhões de pessoas. Porém, queridos, naquele dia não era o homem comum que estava ali. O próprio Deus tinha se feito carne e João vai dizer que ele habitou no meio dos homens. Aleluia! Não é maravilhoso saber disso? E Jesus pergunta, como você se chama? Cai a máscara. Eles têm que dizer a verdade, o meu nome é Legião. Mas Jesus nunca se intimidou. Ele veio especificamente para este ministério abrir a prisão aos presos. E aquele pobre gadareno, aquele miserável homem, nunca teria visto a luz se Jesus não tivesse descido na praia de Gadara. E Jesus diz, saiam dele, e 12 mil porcos vão se suicidar. E a essa Legião a minha avó um dia me consagrou. Eu podia falar muitas horas. Não seriam suficientes para contar 22 anos debaixo do poder de Xangô. Uma das frases que eu amo hoje, eu amo as frases de Jesus. Aliás, a palavra dele é vida. A palavra dele muda a história realmente dos homens. Só que um dia ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, maravilha! Quando nós somos trazidos à casa de Deus, quando ouvimos a verdade. Aquela noite eu acordei e minha mãe foi levada mal para um socorro. Uma mentirinha piedosa. Mas escute bem, querido, toda mentira pequenininha, média, grande, tem um pai só. O diabo é o pai de toda mentira. Alguém disse, tranquila, sua mãe vai voltar. Eu vi quando alguém passou pela porta fechada, no escuro, veio andando na minha direção, era minha mãe, mas eu senti medo. A primeira sensação após a invasão de demônios num corpo é medo. Por isso João vai dizer depois que o perfeito amor lança fora todo medo. E eu não sei quantas pessoas estão aqui nesta noite e têm vivido escravizadas pelo medo do escuro, pelas fobias, pelos pesadelos, pelo pavor da noite, se isso tem te acontecido, escute uma boa notícia. Este pregador da sinagoga de Nazaré está presente a este culto. Aleluia! Aleluia! Aquela mulher se aproxima e ela se inclina. Eu queria dizer, mãe, você não é minha mãe. E desmaiei. Um espírito desencarnado se materializou na forma da minha mãe. E nessa ocasião, queridos, eu tinha quatro anos de idade, porque o ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas nós adoramos a quem trouxe esse esclarecimento. Ele culmina o capítulo 10, versículo 10 do evangelho de João, dizendo, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E o nome dele é Senhor Jesus de Nazaré, o pregador da sinagoga naquela tarde. Começa desde aí uma história horrorosa. Eu não sei se você assistiu aqueles filmes, o pesadelo, o exorcista, poltergeist, eu nunca vi um filme de terror. Sabe por quê? Eu vivi muitas daquelas cenas de perto. Sete anos, uma noite de ritual, atabaques batendo, entidades se incorporando, e eu fui posta em frente a um altar. Eu fui à oferta daquela noite. Eu olhava apavorada para minha mãe, enquanto aqueles punhais, aquelas pessoas dando gargalhadas horríveis, velas acesas, charutos, garrafas de aguardente, e olhar para minha mãe, ela fazia. Sabe por quê, querido? O arco inimigo dos homens trabalha baseado num versículo da Bíblia. A palavra de Deus diz, provérbios 22, versículo 6, põe aí no data, para que esses queridos que vieram a primeira vez, entendam quando a palavra de Deus exorta, orienta, e ali Salomão diz, se instrui o menino no caminho em que deve andar e até na sua velhice, ele não se apartará dele. O maligno sabe, tudo que for ensinado a uma criança, até o ano número 7, ele vai todo o resto de sua vida viver aquela realidade. por isso, mãe cristã, ensine o seu menino a amar ao Deus que você serve, a honrar ao Deus que você serve, ao respeitar ao Deus que você serve, a mim prepararam desde o nascimento para ser sucessora da minha avó e a lorixar. Mas aquelas forças não saíam do meu corpo, até durante as classes na escola, quando eu me fixava, aquela força havia, eu não queria. E os meus cadernos começaram a ficar todos psicografados. A diretora da escola chama minha mãe. Uma das tarefas que o diabo tem é envergonhar a obra-prima da criação. E quando me flagraram com aquela psicografia no caderno, eu queria dizer não fui eu, mas tinha um desenho de um homem de chifres e uma assinatura embaixo, eu sou o demônio da meia-noite me deram esse apelido e eu comecei a odiar. Onde eu passava diziam lá vai o demônio da meia-noite, só que eu percebi que quando eu odiava, eu podia fazer o mal através do pensamento contra as pessoas. Muitos têm me perguntado, nunca te ensinaram na religião? a Bíblia diz que há caminhos que parecem bons aos olhos do homem. Eu batia em muitas portas e mandaram para um trabalho de exorcismo. Eu me fixei naquela imagem, eu gostei dela, não me perguntem como. A imagem se materializou, virou rosto e começou a falar comigo. Só que ela me ensinava passado, presente e futuro e como me vingar das pessoas. Quem sabe você que está pela primeira vez vai pensar, então, está vendo, isso prova que uma imagem conversa, se comunica, fala com as pessoas. Porém, querido, o textuário para nós esta noite poderia ser palavra de Jesus e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez você como eu quando entrei numa igreja evangélica e eu pensei por que eles não têm nenhuma imagem? Por que será que eles não cultuam baseado numa referência material? Vocês sabem quem é o responsável? É o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Foi ele, meus amados, que num dia tira uma nação inteira de 400 anos escravos lá no norte da África, no Egito e ele se encontra com eles no deserto. Ele vem pessoalmente, estabelece uma aliança, povo Deus, Deus povo. E o capítulo 20 de Êxodo ele vai dar o primeiro mandamento da lei de Deus, dá uma conferida. Quando diz a Bíblia que Deus vai falar as palavras da lei que seria a carta magna da nação, a aliança de Deus com os homens. E olha o primeiro mandamento que ele vai dar, não terás outros deuses diante de mim. É o versículo 2, capítulo 20 de Êxodo. Ele vai dizer, nem farás para ti imagem de escultura, nem de semelhança alguma do que há em cima nos céus e embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as farás, tampouco te dobrarás frente a elas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. Ele se declara zeloso e ele diz, eu visito a maldade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha o zelo e o critério de Deus. Mas olha como ele culmina o versículo 6, no capítulo 20 de Êxodo, o que ele vai dizer? Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Glórias a esse Deus. Eu busquei resposta na igreja romana. Nenhuma resposta. Pelo contrário, os ensinamentos, os catecismos que foram postos me fizeram imaginar Deus uma pessoa cruel, parcial, discriminatória. E a pergunta que não tinha resposta, por que Deus me fez negra de uma mãe branca? Um dia eu cheguei em casa e perguntei para o meu pai, quem é Deus? Olha, pai cristão, a importância do que você ensina para o seu filho. Meu pai bateu aqui no bolso e disse, Deus está aqui. Se você não trabalhar, Deus é que não te dá nada. Deus é o dinheiro no bolso de quem tem. O Deus do meu pai era mamão. Meu pai se declarava ateu. e veja a importância das raízes dos primeiros cimentos que cada um de nós recebemos. Sozinho eu tirei duas conclusões. Essa conversa de Deus é besteira. Deus não existe. Ensinamento do meu pai. A segunda ideia foi muito pior. Eu pensei se Deus existir, eu odeio a Ele. Aquela mesma noite eu ouvi passos para um homem só de calça preta na beira da minha cama. Eu tomei coragem. Falei, quem é o senhor? Não pense vocês que ele tinha chifres, rabo, era um homem muito bonito, mas ele usava um cordão com as sete linhas que representam o ocultismo, que simbolizam a magia negra. Aquele homem dá uma gargalhada e diz, eu sou o diabo. e nunca mais ele saiu da minha vida. Eu via como estou vendo qualquer um de vocês. Entende a importância do pregador daquela noite na sinagoga de Nazaré. Entende a presença, a leitura que ele fez, a declaração, a pregação que ainda hoje está vigente, ainda hoje tem poder. Aquela força passou a dominar o meu corpo e novas forças vieram também, juntas com ela. Uma entidade chamada Pombagira passou a governar o meu caráter e eu mergulhei de cabeça na dissolução, na miséria. Quanto desgosto meus pais tiveram, querido Deus. Minha mãe chorava e dizia, maldita hora que eu pus você no mundo. Meu pai batia no meu rosto e tentava me corrigir. Meus irmãos me deram mais um apelido, ovelha negra. Mas eu quero falar às mães que estão aqui. Não faça o que os meus pais fizeram. Se Satanás sequestrou um dos seus meninos, se levou por um pouquinho de tempo, sabe o que aconteceu? o Deus Altíssimo está preparando o testemunho. Aleluia. Ele está mandando dizer isso para alguém. Confia no Senhor. Não joga palavras contrárias. Não ponha maldição. Sabe por quê? Muito pode a oração de uma mãe nos seus efeitos. E sabe o que Deus está preparando? A promessa. 54, 13 de Isaías. Sabe o que Deus está dizendo para alguém que está aqui? Mãe, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Amém. 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 À medida que eles me repudiavam, eu odiava. Quem era aquele negro para dar na minha cara? Quem era aquela branca azeda para amaldiçoar o meu nascimento? Quem era aquela gente da pior qualidade? meus irmãos, eu ia matar todos eles. Porque o ladrão estava governando a minha mente. Passei a me reunir e unir e andar e ser parte da violência da minha cidade. Seria longo contar que o narcotraficante-chefe foi a pessoa que mais me agradou. trinta seguranças, dinheiro, carros do ano conversíveis, noites de samba, noites de farra, muita bebida, muita... Mas a Bíblia diz, jovem, anda pelos caminhos que agradarem o teu coração, por onde desejarem os teus olhos, mas saiba de uma coisa, Deus te pedirá conta. o esquadrão da morte achou meu namorado, eu estou encurtando bastante. Cinquenta tiros. Escapei por segundo. Volto para o bairro e o gerente dele disse, ó, tu cagou, é teu cara. Falei, que nada, cara, eu me garanto. quando eu falava assim, eu apontava para o que ninguém sabia, o símbolo do pacto, duas guias, uma preta e uma vermelha, essas eram as minhas seguranças, tranca a rua das almas e pomba a gira. Só que um dia os olhos do meu entendimento se abriram. Eu tive acesso a esse livro que eu chamo O Mapa do Tesouro. que eu descobri porque eu e você escapamos tantas vezes por segundos de morrer. Não é porque você tinha uma reza forte, um patoal, um guia, uma medalha, nem um crucifixo, nada estende a vida do ser humano por um segundo. Sabe por que eu e você escapamos tantas vezes? É porque há dois mil anos atrás nasci na minagoga de Nazaré. Esse varão abriu o rolo do livro, fez essa leitura. Ele era Deus, feito carne, era um homem como nós, mas era Deus. E ele cumpriu a tarefa impossível, humanamente falando, de salvar e de buscar a gente como eu, gente como você. Ele trabalhou pouco, você sabia. ele não trabalhou mais do que três anos e um pouco de meses. Disse palavras tão inefáveis, tão potentes. Você já notou? Doze mil anos depois, as pregações dele impactam as pessoas, mudam a vida das pessoas, curam, libertam as pessoas que acreditam nele. E eu não sei se você dá testemunho como eu, mas ele está no culto desta noite. O nome dele é Senhor Jesus de Nazaré, o meu libertador. Aleluia, aleluia. Ele foi traído por um amigo, ele foi vendido por um salário mínimo, que horror, meu Deus. Ele foi sentenciado ao pior tipo de morte, só os piores marginais tinham aquela morte. Mas sabe que eu descobri lendo sobre ele, lendo dos amigos dele em quatro evangelhos, que ele era um apaixonado. Ele disse, Jesus é um apaixonado, nem a morte pôde contê-lo. Ele entrega o seu espírito nas mãos do pai. Ele brada, tudo está consumado e sabe o que ele vai fazer? Continuar a batalha. Ele vai invadir o império daquele que não deixava ir livre os cativos, daquele que aprisionou a humanidade desde o Éden, daquele que veio roubar, matar e destruir, que também tem o nome de príncipe, príncipe desse mundo, príncipe das trevas, o diabo. Mas sabe o que aconteceu? Você pode imaginar, morre o cordeiro, derrama a última gota de sangue, o inferno está festejando, dizendo, a viúma é nossa, toda a humanidade agora é nossa, mas imagina quando ele parou no portão principal do inferno, se é que tem. Aleluia, morre o cordeiro, no portão do inferno está o leão, o leão da tribo de Judá. Oi, a raiz de Jessé, a semente de Davi, o poderoso, o Deus forte, o conselheiro, o maravilhoso, o príncipe da paz. Oh, maravilha. Eu imagino ele entrando e os demônios caindo por terra, dizendo, desistimos, desistimos, perdemos, perdemos. E Jesus estende a mão para o trono de Lúcifer, se é que tem, e diz, me entrega, me entrega. Eu acho que ele entregou assim, sem nenhuma força. Duas chaves, as chaves da morte e do inferno. E sabe o que diz a Bíblia? Dá uma alegria na gente, não é verdade? No terceiro dia, a morte não consegue mais segurar, não pode contê-lo. E Jesus Cristo ressuscitou. Amém. Amém. Por causa dele, a gente está aqui nesse curso. É um horror não saber disso. Eu fui sentenciada a morrer, vocês ouvem da violência? 70 assassinatos, não dizem. Mas a coisa se agrava quando você é o ameaçado. Você está pedido. todos sabiam que de repente nem meu cadáver ia aparecer. Alguém disse, vai ali, tem uma mulher que é beleza, batata. Quantos de nós fomos conduzidos por uma pessoa que era batata? Eu quero te dizer que Satanás tem mensageiros também. O mal tem mensageiros. Pense, não serve. Eu fui. quando cheguei ali tinha um cruzeiro igual ao do cemitério, do lado de fora. A gente entrou por uma porta lateral, mandaram usar preto, tinha um pentagrama desenhado, velas, tudo coberto de preto. Eu estava chegando no topo do espiritismo. Hoje quero dizer aos queridos, era o mais profundo abismo chamado quimbanda. O que é a quimbanda? É a junção das magias branca e negra. Que, na verdade, tem um chefe só, o inimigo das nossas almas. Todos tivemos que colocar o rosto no chão. Começa um ritual de vudu. Eu pus a cara no chão, ouvi um barulho, olhei para trás. ele vinha entrando materializado. O mesmo ser que desde a minha infância me governava. Aquele homem com aspecto bonito, mas com olhar hipnótico, sarcástico, cheio de ódio. Eu tomei um susto de repente. Vem saindo de um quarto escuro, uma mulher de preto, com uma coroa de ouro, um tridente e um punhal. querido Deus, ali estava Lúcifer. Bom, pelo menos, ele disse que o nome dele era Lúcio, o principal dos Exus. E ele veio na minha direção e disse, você. E me convidou para um pacto de sangue. Ele disse, eu estou te esperando aqui desde o dia do seu nascimento. Para que você veja que o mundo espiritual não é uma brincadeira. Eu estava entrando pela primeira vez naquele lugar. Eu não sei quantos entraram pela primeira vez nesse lugar, mas tenho um recado do dono desta casa. Ele também estava te esperando aqui. não do dia que você nasceu, mas já tem dois mil anos. Quando ele bradou, tudo está consumado. Ele sabia que você ia vir no culto desta noite. E ele manda dizer que te ama, que ainda hoje ele quer fazer um pacto de sangue com você. Você não terá que pagar nada. Ele pagou todo o preço do ritual, do sacrifício. Ele mesmo foi o cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Amém? Mas lá ninguém faz como na igreja evangélica. Diz, eu vou pensar, agora eu não quero, deixa para depois. E eu passei a trabalhar para Lucifer, o principal do demônio. Conheci a arte de matar uma pessoa sem mover as mãos. conheci a arte de ordenar a destruição de uma família, separar um casal. Conheci a arte de transformar um homem em guio, uma mulher em prostituta. Conheci a arte de ordenar a demônios de alcoolismo que entrassem nos corpos. porém, estou aqui nesta noite porque eu conheci um outro príncipe. Aleluia! E esse outro príncipe tem tanto poder, mas tanto poder, inigualável, incomparável poder. Você sabe o que ele faz? Em um segundo, ele desfaz toda a magia negra, todo o voodoo, ele une famílias, ele liberta viciados, ele transforma homossexuais em chefes de família, prostitutas em mulheres de respeito, ele transforma feiticeiros em missionários. Aleluia! 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 E a boa notícia é que ele está aqui. Sabe o quórum que ele pediu para vir a um culto querido Jesus? Ele falou, se tiverem dois no culto, se tiverem três no mato, pode me chamar que eu vou estar lá. Aleluia! Ele está aqui, ele está aqui, eu sinto a presença dele e verdadeiramente ele quer transformar esta noite na noite do dia em que homens e mulheres serão transportados do império da derrota, do cativeiro de Satanás, do reino dos perdidos para o reino glorioso. Bendito é Deus do filho amado. Amém? Amém? Mas eu não sabia. E devo abrir um parêntese e dizer, nunca havia conhecido crente. Eu não aprendi batalha espiritual com pastores. Eu aprendi lá no império de Satanás. Foi lá que me ensinaram umas coisas. Eles me disseram os evangélicos são inimigos de morte a serem destruídos. Me ensinaram o seguinte, foge dessa gente porque essa gente é terrível. maravilhoso, não é? Olha o testemunho. Aleluia. Me disseram assim, por causa desses crentes é que os nossos orixás não podem governar a terra. Não podem. Não podem. Olha o valor que Deus dá à sua igreja. Quer uma boa notícia? Enquanto a igreja batista estiver plantada aqui nesse lugar, jamais os demônios governarão o Paraná. Jamais governarão o Brasil. Mas eu vou contar a vocês porque eu estou dizendo isso. Porque eu não conheci o poder do Deus da Bíblia. num culto evangélico. Eu conheci o poder do Deus da Bíblia num ritual de magia negra. Naquela noite a mulher veio se consultar comigo e eu já vou terminar. Pela primeira vez eu ia ouvir um testemunho contra uma evangélica. Aquela mulher veio na consulta. Seu Lúcio estava em terra. estava em terra que ele estava incorporado na chefe. Eu estava cambonando a ele. Olha o trabalhar de Deus como é. Noites eu incorporava e eu não via nada. Nesse dia Deus me deixou lúcido. Ele disse escuta aí. A mulher me disse mata a uma crente fanática. E eu gostei. na hora eu pensei vou matar todos eles. Eu sabia que seu Lúcio matava com 24 horas. Eu só não sabia que Jesus ressuscita defunto enterrado quatro dias e janta com ele naquela noite. É forte. É forte, não é verdade, gente? Aleluia. Mas esse é o pregador da sinagoga de Nazaré. Aleluia. Olha a mulher me disse mata uma crente fanática. Minha vizinha. Já te chamaram de fanática? Fique alegre. O inferno odeia esses fanáticos em Jesus de Nazaré. Olha o cuidado de Deus. Ela me disse mata minha vizinha. só vive rezando para o Deus dela. Era uma crente de oração. Ela disse mata. Ela só vive cantando música de igreja. Era uma adoradora. Aleluia. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Olha como Deus trabalhou com essa mula materializada aqui, achando que era muito poderosa. Ela disse mata. E cada vez dizia eu vou matar. eu vou matar. Ela disse minha vizinha só vive dizendo aleluia. Me deu uma raiva na hora. Gente, os demônios detestam que os crentes andem dizendo esse aleluia. Aleluia. Vocês sabem o que eu desconfio? Que sua majestade ama ouvir aleluia. aleluia. Ela disse mata. Eu pensei eu vou matar. Se ele pediu um bode um cabrito porque todo ritual lá é na base do sangue. Eu vou matar. Vou acabar com essa praga. Eu pensei literalmente isso. Chamada evangélica. Você pode imaginar o Deus todo poderoso vivendo lá no império de Satanás. A Bíblia diz rir-se-á deles o Senhor porque vê que a sua hora está chegando. Oh Deus de poder de misericórdia. Ela disse mata. E eu ia matar. Se não fosse o pai, o filho, o Espírito Santo. Ela disse mata. Eu pensei eu vou matar. Vou acabar com todos eles. Olha quem é o teu Deus. Olha onde ele me coloca para contar isso. só o Senhor é Deus. É a minha música hoje. É a minha declaração hoje. Ela está dizendo mata. E eu ia. Eu ia. Deus sabe que eu queria. Só que de repente ela fala uma palavra. Oh! Se cada um cristão conhecesse a força da palavra que tem na igreja. Você sabia que tem uma palavra só que rebenta todos os demônios, que derrota o inferno todo? Eu não sabia. E a mulher falou. Ela disse mata. Ela só vive dizendo que eu tenho que receber. Jesus é o nome que está posto sobre todo nome. Que se nomeia nos céus e na terra. Debaixo da terra. Nome diante de quem todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que ele é o senhor. Ele é o senhor. Ele é o senhor. Aleluia. Aleluia. Meus amados, enquanto eu estou esperando aprender matar os crentes, a menção desse nome Jesus. Eu senti uma coisa tão ruim no meu corpo. meu corpo foi como se tivesse recebido um choque forte até o cabelo da cabeça arrepiou. Mas para minha surpresa, quando eu estou esperando aprender matar os crentes, quando a mulher fala esse nome Jesus na minha frente, Lúcifer saiu de costas, foi jogado para trás, ele se cobriu com aquela capa preta, a coroa caiu da cabeça dele e ele disse, chega, não adianta me pedir nada, eu não posso tocar naquela mulher. Não pode, não pode, aleluia, não pode, minha irmã, não tenha medo, ele não pode, não pode. Você sabia que Deus blindou os filhos dele? Deus blindou a igreja dele? Vocês não pensaram não que você estava sozinho no banheiro? e os demônios não entraram lá para arrancar de dar um beliscão? Conto para vocês o segredo, tem o segredo, essa blindagem. Foi Moisés cheio de Deus, na saída do Egito ele cantou, todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Deus Onipotente ele descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza e nele confierei. Você diz isso de Deus? Olha o míssil apontado para você então e Ele te livrará do laço do passarinheiro. Vocês sabiam que isso é macumba? Da peste perniciola, vocês sabiam que isso é macumba? Quando eu li a abrir, falei, nossa, fala de todas as giras, todas as linhas do espiritismo, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas, você vai estar seguro. A verdade de Deus é escudo e broquel. É verdade. Então, olha o míssil de novo, não temerais terror noturno. Você sabia que isso é magia? Nem seta que voa de dia, isso é magia branca, nem peste que anda na escuridão, sabia que isso é macumba de novo? As diversas formas e práticas ocultistas, nem mortandade que assola no meio dia, você sabia? Eu entendo, falei, nossa, fala de tudo, Deus não deixou nenhuma porta de entrada para o mal. Sabe por quê, minha amada? Porque Deus é fiel. Quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer quando alguém, um bruxo, em qualquer linha do espiritismo, trabalhar para te rebentar? Vão cair mil do teu lado. 10 mil à tua direita, mas tu diz Deus, não, tu não, tu não. Ele ainda diz assim, com os teus olhos você vai olhar e vai ver a recompensa dele, só porque se apegou a mim com o amor, olha como Deus é, olha o amor de Deus, eu também o livrarei, vou colocar no retiro alto porque ele conhece o meu nome, olha como Deus é. ele diz, quando ele me invocar eu vou responder, se vier angústia eu estou lá com ele, livro, glorifico, estendo os dias e salvo, sobrou algum lugar. Nesse dia, meu amado, como nessa noite que nós estamos aqui eu tomei uma decisão, todo ser humano tem um dia, eu pensei o guia mais forte eu quero na minha vida, você quer o guia mais forte para você, é o autor e consumador da fé evangélica. Fui para casa e joguei tudo fora, tudo, 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 não quero mais, não quero mais, mas eu achava que isso aqui é que importava. Eu entro de volta no meu quarto, alguém chutou a porta, ele entrou com ódio, ele disse, eu sou o diabo, nenhum escravo me deixa assim, e ele disse, se tentar me abandonar, eu levo para o inferno. Eu tinha poderes? E eu disse, nunca mais eu vou te servir. Ele me agarra aqui, desaparece, aperta, abri um buraco debaixo dos meus pés, eu comecei a ser sugada para dentro do chão. Pensem num buraco de um milhão de metros, eu fui caindo, rumo ao inferno. E eu estou aqui para dizer, o inferno é tão real como esse corpo. Mas tem uma boa notícia, ele não está preparado para nenhum dos queridos que entrarem na casa de Deus, mas para o diabo e para os seus anjos. Só que tem uma alternativa para o ser humano e para todo aquele que rejeita o sacrifício da cruz. E eu fui caindo. Queria poder dizer às pessoas como é a morte de um feiticeiro, de um viciado, de um traficante, de uma prostituta, de alguém que nunca ouviu falar dessa história de amor. Lá no inferno, ser humano raciocina. Você sabia que eu raciocinava? Lá no inferno, juventude não vale. Sonhos, planos, projetos, amigos, vale nada. Você lembra de tudo. Eu me lembrava do purgatório, doutrina católica. Lembrava da reencarnação, a base do ocultismo, do espiritismo. Me lembrava do morreu, acabou, mas não acaba, não acaba. Eu fui caindo. Queria poder dizer às pessoas que esse pregador foi muito mais glorioso que qualquer um de nós tentar dizer. Ele veio cheio do Espírito Santo a pregoar o ano aceitado, abrir a prisão. Mas eu não sabia. Eu me lembrava dos meus amigos. e lá no inferno os amigos não vão. Ninguém vai estar com você. Todo blackout é nada. Todo filme de terror é nada. Não me perguntem como. Eu tinha consciência que nunca mais tornaria o meu corpo. Ele disse, olha lá o seu cadáver. Eu vi o meu cadáver ali. Não é ruim ver um cadáver. Pensa ver o seu. E Ele disse, a tua alma estará eternamente no inferno. porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Aleluia. Aleluia. Eu estava lá naquele lugar toda amarrada. Meu Deus, é uma sensação louca. O pior momento da vida não se parece com aquilo. não me perguntem como. Um pensamento veio. Deus, eu nunca tinha rezado. Eu blasfemava, eu insultava, eu ofendia. Deus, para mim, era uma mentira. Lá naquele buraco eu pensei, se existir um Deus maior do que Lúcifer, se esse Deus me salvar agora eu vou ser escrava dele o resto da minha vida. Não sabia que esse Deus estava de braços abertos. Quando ele disse clama a mim e eu vou te responder. Vou te anunciar coisas grandes e firmes. E ele quer fazer isso nessa noite que tu não sabe. Foi um pensamento que eu não podia mais falar, meu querido Deus. na hora eu olhei para cima. A salvação vem do alto. Eu vi quando o céu se abriu. Lá de dentro sai uma tocha de fogo. Através do espaço em segundos põe-se entre mim Lúcifer. Ele me largou e caiu por terra. Sabem quem era? Era um homem brilhante como um sol. Ele resplandecia como uma luz. Ele se põe entre mim e Satanás. Satanás caiu por terra. E aquele varão tinha uma chave querido Jesus. Aleluia. Sabe o que ele fez? Ele abriu a prisão onde eu estava. Ele soltou as algemas querido Jesus. Ele arrancou a venda dos meus olhos. E aqui está a minha carta de liberdade. Comprovante de liberdade. Aleluia. Jesus me libertou. Ele abriu a prisão. foi Jesus que mudou a minha história. Eu não tinha como agradecer a ele. A primeira coisa que ele fez transplantou aquele ódio do coração. Jesus me ensinou a amar a um só Deus. Querido Jesus. Jesus me ensinou a amar o meu pai e a minha mãe. Eu pedi perdão aos meus pais. A história da minha família mudou antes de Cristo e depois de Cristo. Fica de pé um instante. Só um instante mais. Nunca mais nenhum demônio entrou no meu corpo. gente, é tão bom não ter demônios no corpo. É tão bom ser livre. É tão bom não ser viciado. Óbvio. 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 É bom não ser deprimida. É bom. E ele abriu a Bíblia naquele dia. Olha o que ele deu. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Querido Jesus. Nunca mais a humanidade foi a mesma desde essa noite. Eu não tinha como agradecer a Deus. Disse, onde o Senhor me mandar? Eu vou contar para as pessoas que dois príncipes lutam a cada segundo por cada alma. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Satanás invadiu a minha infância. Querido Jesus. Destruiu os meus sonhos. Me usou para fazer o mal às pessoas. Depois ele me destruiu. Eu não sei como é assustador. O Espírito Santo me diz que tem gente que tem sofrido muito aqui. Tem pessoas que têm vivido escravizadas. Parece que nada dá certo. para que nada funcione. Tranca a rua das almas tem trabalhado. Tem fechado a porta. Bombagira tem trabalhado. Sabe quem é Bombagira? Capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Jesus também se confrontou com esse demônio. expulsou-se de uma pobre mulher chamada Maria Magdalena. Querido Jesus. Como tem sido a sua história? Como tem sido a sua realidade? Já pensou em morrer? Na verdade. Várias vezes vem um pensamento que a morte vai resolver tudo. Mentira. Mentira de uma liga. Jesus te trouxe nessa liga. Você se decepcionou com a religião. Aquele amigo que falhou, aquele amor que fracasou. Ele está de braços abertos. dois príncipes lutam por cada um. Você pode ouvir a voz do príncipe da paz. O braço é terno. Ele conhece você. Ele viu todos esses anos de sofrimento. Ele viu os ataques do mal. Às vezes você desejou morrer. você consegue ouvir a voz dele. Ele está dizendo vinde a mim. Todos vocês que estão cansados, oprimidos, aleluia, eu vou aliviá-los. Ele te ama. Sabe quem é no final? Esse Jesus é um apaixonado. Apaixonado por gente como nós. Ele está aqui. a desculpa que ele usa para falar com você é uma tal de Vilma. Ele só queria trazer você nessa noite. A Bíblia diz que ele tem braços eternos. A Bíblia diz que ele tem um amor amorável. E eu acho lindo isso. A gente que não foi amada na infância, que foi preterida, que foi rejeitada. é tão espetacular saber que alguém nos amou. Eu fiquei toda feliz sem saber. Falei, o quê? Me amou. Morreu por minha causa. Morreu de amor. Aleluia. Esse é o amado das nossas almas. Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao par se não. só que Jesus não toma decisões. Lúcifer também não toma. Você escolhe a qual dos dois você quer pertencer. Depois de ouvir esse pregador da sinagoga de Nazaré, eu abracei a ele. Eu pensei, eu não quero mais outra pessoa, eu quero ele. Sabe essa vontade de chorar? é porque o Espírito de Deus está rindo aqui. Está sobre a igreja. Está sobre cada um que sinceramente deseja a presença dele. E se hoje você quer espontaneamente dizer sim, Jesus, sim, sim, entra na minha vida, muda minha história, muda minha vida. Abre essa porta de cativeiro, abre essa prisão pra mim. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu vejo anjos ministradores se movendo aqui. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Há poder no pregador da sinagoga de Nazaré. Sai do seu lugar. Se hoje você ouviu a voz de Deus, se você diz sim, Deus, eu quero essa paz, eu quero luz. Vem, 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 quem tem sede, vem. Há poder no nome de Jesus. Vem, 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 ninguém olha pro lado, agora, é noite de Deus, vem, 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 a igreja quebrada, anjos guerreiros estão batalhando, há poder no nome de Jesus, vem, vem, vem desviado, há poder no nome de Jesus, vem, há poder do nome de Jesus, sai do seu lugar dele, vem. cadê as quebrada, cadê as quebrada, vem, cadê as quebrada, cadê as quebrada, cadê as quebrada, rumo mal avanan pra cadê as quebrada, cadê as quebrada, quem tem sede, vem, cadê as quebrada, O Espírito do Senhor Jesus está aqui. Vem. Vem. Tem pessoas ali atrás. Vem. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Aleluia, noite de libertação. Vem, vem. Vem, vem. A poder do nome, a poder do nome, a poder do nome de Jesus. A poder do nome. A poder do nome. A poder do nome de Jesus. Vem. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, Deus te abençoe Ainda tem pessoas ali atrás Oh, aleluia Ainda tem pessoas ali atrás Que precisam passar Ainda tem pessoas Essa é uma noite única Nunca mais essa noite vai acontecer Os braços eternos de Deus estão abertos Vem, você não congrega Você largou a casa de Deus Vem, vem, vem Ninguém me fez esse conflito Deus abençoe Ainda tem pessoas ali atrás Deprimidas Pessoas que não tem paz Vem, vem Vem A Bíblia diz Se você hoje ouviu a voz de Deus Não endurece o teu coração Lá em Meribah Lá em Massá O povo escolhido de Deus Endureceu o coração E foram destruídos Deus abençoa Deus abençoa Deus abençoa Deus abençoa Ninguém está olhando para o lado Isso aqui não é um show Sua majestade está libertando nessa noite Vem, meu amado Vem Vem Vem, moço Salvação não é uma brincadeira Vida eterna não é uma brincadeira O Filho de Deus pagou com a vida Por esse assunto, salvação Vem Deus abençoa E alguns ali com vergonha O diabo fica dizendo Não vai não Não vai não Satanás sabe A importância De um passo que o homem dá para Deus Vem 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 Eu não passei no chamado Porque uma coisa me prendeu no banco Isso não é verdade Esse ambiente aqui É totalmente divino Esse lugar está rodeado de anjos E os demônios não podem entrar aqui E segurar ninguém lá no banco Aleluia Essa é a ordem do Deus eterno Pode alguém entrar na casa do valente Sem antes manietar O nosso Deus é que manietou a Satanás Aquele moço Aquele moço ia morrer naquela noite Porém ele veio com a esposa E ele foi liberto com a esposa Vem 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 Sabe o que o diabo tem soprado na mente de muitas pessoas Que Deus não existe Que conversa de Deus é essa Era a minha filosofia Caduca Deus abençoe Deus abençoe Eu quero orar por esses queridos Tem alguns ali atrás ainda Nunca me chamaram Para um culto evangélico Nunca me pregaram a palavra Por isso eu quase estive Eternamente perdida no inferno Eu quero orar por esses queridos que passaram Humanamente falando Nós não entendemos o que acontece Quando um passa Mas sabe o que a Bíblia diz O que Jesus diz Aquele que me confessar diante dos homens Eu também o confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos Querido você que passou Põe a mãozinha agora no coração O céu tem que ouvir o que você vai dizer agora Há uma expectativa na glória Meu irmão Deixa essa moça Que ela vai repetir uma oração agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora ela vai repetir Querida Em nome de Jesus Essa moça é escolhida por Deus O diabo tem tentado arrebentar a vida dela Como tentou na minha Olha pra mim Eu fui liberta Deus marcou essa noite Por causa de você Há poder no nome de Jesus Eu quero orar por você Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Põe a sua mão no coração Deus nunca brincou com o ser humano Deus não vai brincar com você Não, Satanás não vai fazer mais nada Isso aqui é clima ambiente de Deus Parou, parou Cinco homens não conseguiam me segurar Até o dia Que o pregador de Nazaré Entrou na paz Hoje Hoje O Deus altíssimo marcou Aleluia Põe a mãozinha direita no coração Eu estou diante de uma missionária De uma ministra De alguém que ainda vai poder vir aqui E contar para as pessoas Oh Deus Olhem para essa moça Isso vai acontecer Porque desde o ventre da sua mãe O Deus eterno Tem segurado a sua vida Ele não deixou a sepultura Que se abriu na sua frente Se ocupar Como pessoas que estão aqui Essa realmente é uma noite especial Podem ter certeza Que Satanás não queria também Que eu viesse 43, 13 de Isaías Ainda antes que houvesse dia O Deus eterno Ele disse Eu sou E ninguém há que possa Para ser escapada E ele termina Essa declaração Operando eu Quem Quem aqui tem resposta Olhem bem Aqui está o ministro E esse Deus apaixonado Pastor Ele inventa isso Por causa Da paixão O que mais não admira de Deus É o amor Mas você vai ter que repetir agora Põe a mãozinha no coração Diga Senhor Jesus Mais alto Senhor Jesus Entra na minha vida Abre-se Essa prisão Faz de mim Uma nova criatura Hoje eu faço Um pacto de sangue Com o Deus Altíssimo Pelo sangue do Cordeiro E me declaro Diante dessas testemunhas As visíveis E as invisíveis Sou propriedade Exclusiva de Deus Satanás Fora Essa casa Tem dono Essa casa Tem proprietário Jesus Cristo É o Senhor Dele Por ele Para ele Eu vou viver A partir de hoje E a igreja diz Amém A igreja diz Aleluia Ele está aqui Ele está aqui E por onde ele passa Desde aquele dia Na sinagoga De Nazaré Ele acabou de ler Os demônios Já tinham ido embora Como nessa noite Em muitas vidas Que estão aqui O vício Já tinha caído Por tempo Como no dia Que ele entrou Na minha vida Pode olhar pra mim Nunca mais Eu quero chamar Da parte do meu Deus Essa declaração Foi ele que falou Se pois o filho Vos libertar Verdadeiramente Vocês serão livres Livres Porque Deus não mandou Seu filho ao mundo Ele está mandando Te dizer Você se sentiu Desamparada Abandonada Alguns que estão aqui Foram rejeitados Repudiados Mas o Deus eterno Está mandando Te dizer Ele morreu de amor Por tua casa Ele não vai entregar Você na bandeja Pra Satanás Eu fui tirada De dentro do inferno E dei minha vida Pra Deus Pastor Diz onde o Senhor quiser A minha irmã disse assim Você não tem vergonha Com essa idade Andar por aí Contando quem era você Eu falei Eu morro de vergonha Claro que ele é amor Eu só não tenho vergonha Do evangelho Ele é poder De Deus Para a salvação Daqueles que crê Pastor querido Vem aqui As vezes a gente pensa Que é amor A primeira vista Não é não Eu perguntei ao Senhor Por que a gente ama Tanto as pessoas Do reino Eu estou amando você Sabe o que o Senhor falou Eu estou amando você também Estou amando a vocês Sabe o que Jesus me falou Porque essa empatia Essa coinonia Ele disse Esse amor nasceu Há dois mil anos Aleluia Lá do Calvário Esse amor foi derravado Mas foram apresentes Esses queridos Amém Meus amados Eu pedi Se um filho Que vierse aqui Esse homem tem orado Muito por moitos Como esse Nem paga um preço Caríssimo Para quem se apontou Esse homem tem chorado Tem suplicado A Deus Manda Manda Já começou E ele vai orientar Eu vou dizer Amanhã eu não estou mais aqui Mas esse servo de Deus Vai conduzir vocês Até no dia de Cristo Jesus Quem melhor Para apresentar a ele Nós vamos entrar agora Na sala do trono Não tem uma cerimônia Não tem um livro aberto Tem Caneta de poder Do Deus eterno Ele vai escrever Novos nomes E esse servo de Deus Vai nos apresentar E eu agradeço A oportunidade Eu amo a Deus E uma salva de palmas Para o Senhor Jesus Aleluia Mas meus irmãos Antes de a gente orar Antes de orarmos Eu tenho A descrição me incomodou Duas coisas aqui Qual foi a primeira coisa Que a missionária Vilma fez Quando chegou em casa Depois que ela reconheceu O poder do nome De Jesus Qual foi a coisa Que ela fez Quando chegou em casa Ela se desfez De tudo aquilo Que era Idolatria Você está entendendo isso? Todos os símbolos Idólatras São altares De satanás Na sua casa Ou onde você vive Ela foi liberta E socorrida Pelo reino dos reis Porque ela não Dividiu a glória dele Com ídolos Que estavam Na sua vida Ela disse Só Jesus Cristo É o Senhor Então ela Renunciou Se alguém aqui Ainda tem ídolos Você precisa Hoje tomar Uma decisão De renunciar E se você Quer renunciar Venha para Bem pertinho Aqui em Porta Saia do seu lugar Se você ainda tem ídolos Talvez eles não saibam Eu venho lá Do império de satanás Sabe como se chamam Esses pontos Esses erros Essas imagens Como é que os demônios Chamam Ponto de energia Ponto de força Quando tem alguma coisa Que Deus é próprio Se torna o ponto de força De uma vida Portanto esse ungido De Deus Está chamando Porque tem pessoas Que tem vivido aqui Enganadas Alguma outra ocasião Alguma outra ocasião Eu quero contar Umas coisas Que eu tenho vivido Nesse aspecto Em lugares Onde eu sempre Estava a evangelha Quero contar Como Deus tem Permitido viver E de repente Só que tem um preço Só que tem um preço Pagado Deus é gentil Só entra onde convida Satanás Ele invade Portas fechadas Então atende Atende Se hoje ouviu Diga sim Eu ouro Mas não tenho problema Qualquer coisa Os sinais de Deus Vá e mora Sabe por quê? Porque eu quero Deus Eu quero Deus Eu não tenho medo De que os demônios Voltem Porque Jesus Garante Que eles voltam Eu tenho medo De perder Deus Você ouviu bem Os ídolos As imagens São ponto de energização Do mal Por isso Que muitas vezes Você não consegue Ter forças Para reagir Na sua vida pessoal Porque Satanás E seus demônios Estão encontrando Forças para agir Contra você Através Desses símbolos Idólatas Está na hora De você dizer Basta Só Jesus Segunda coisa Que o Espírito Santo Me incomodou Vícios Você ouviu bem Que quando As entidades São invocadas Elas precisam De algumas coisas Para agradá-las Vícios É o charuto É a cachaça É a bebida É o vinho É o conhaque É alguma coisa Cigarro Charutos Se você Está cativo De algum vício Vem aqui também Porque essa é a noite Da vitória Total na sua vida Nós não queremos Só que você Ouça o testemunho Mas você Precisa sair daqui Com aquele Que é o dono Do testemunho Então venha para cá Em nome de Jesus Vou chamar o pastor Marco E vou chamar os outros pastores Também para estarem aqui agora Por favor Em nome de Jesus Pode vir Você tem vício Qualquer vício É a hora de você ser liberto Porque o vício Não é uma coisa Que Deus preparou para você Vício é cativeiro E cativeiro não é de Deus Cativeiro é uma coisa do mal Jesus veio para libertar os cativos Então quem estiver com alguma prática de vício É só erguer aqui a mão Isso O Avson vai ministrando Mas quem está com vício Ali Vem Vem para cá Vem para cá Outro pastor ministrando ali Mas quem está com vício Alguém mais Os outros podem voltar para os seus lugares Nós vamos orar Eu vou orientar Se alguém estiver com vício Quem está renunciando Imagens Venha para cá Em nome de Jesus Se você está renunciando As imagens Em nome de Jesus Só está renunciando A imagens Não Vício 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 Os outros intercessores Por favor Aqui Os outros intercessores Podem vir Rápido Aqui Tem quatro Cinco pessoas aqui Vamos Renato aqui Muito bem A igreja agora vai se colocar em pé E vai erguer as mãos Amado Espírito Santo Esse ambiente é totalmente teu Esse ambiente é totalmente teu O Senhor foi convidado O Senhor foi atraído para este lugar E o Senhor agora Trouxe essa palavra Libertadora Quebrando as cadeias Quebrando as mentiras Anulando os sofismas Quebrando o Senhor Todas as armadilhas Que Satanás construiu Nessas mentes Nesses corações Por isso agora Amado Espírito Santo Sopra um chão De libertação Neste lugar E traz o entendimento Traz a razão Traz a fé Traz Deus A atitude Nesse coração Para que haja Como a tua filha Experimentou Lá no seu passado Hoje O novo tempo Chegue A esse coração A essa casa A essa família No poder Do nome de Jesus Mas nós queremos Orar Senhor Por esses que estão Nos assistindo Pela internet Em suas casas Em nome de Jesus Nós profetizamos Que a unção de Deus Está entrando Na sua casa Está quebrando As fortalezas Está quebrando As mentiras Está quebrando Todas as cadeias E está sendo A sua casa Está sendo salva Aqui nesta noite O Espírito Santo O Senhor Jesus Está entrando Na sua casa Na sua vida E o novo tempo Chegou O novo tempo Chegou Para você E sua família Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Quantos vieram Aqui a frente Que não são Membros da Alameda E voltaram Para o seu lugar Levante a mão Todos que vieram Aqui a frente Que não são Membros da Alameda Você vai passar Lá No estande De integração Vai se identificar E você vai ser Acompanhado Se você veio E você quer Um atendimento Ainda Com um dos pastores Você vai Deixar os irmãos Sair Virar Sentar Nas primeiras Cadeiras Fica quietinho Nas primeiras Cadeiras Ministros e pastores Irão conversar Com você Está bom? Que Deus Se abençoe O Senhor Te abençoe Te guarde Ele faça Resplandecer A sua luz Sobre ti Sobre a sua vida Sobre a sua família E tenhas misericórdia De ti